Bom dia, irmãos. Bom dia aos irmãos que nos acompanham online. Vamos abrir as nossas Bíblias, livro dos reis, primeiro livro dos reis, capítulo 18. Nós vamos ler também o Salmo 1, primeiro livro dos reis, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 17 até o 24, depois nós vamos ler o Salmo 1. Salmo 1. Pois abandonaste os mandamentos dos senhores e seguiste-os aos Baalins. Agora ordena que se reúna a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se aproximou de todo o povo e disse, Até quando titubiareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal é Deus, seguiu. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então Elias disse ao povo, Só eu restei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Tragam dois novilhos e escolham eles um dos novilhos. Dividam-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não lhe ateem fogo. Eu prepararei outro novilho e porei sobre a lenha e não lhe atearei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, está bem. Salmo 1 Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz a destruição. Amém. Pai Celeste, nós pedimos o socorro do Senhor nessa manhã, a iluminação do teu Espírito, a mente aberta para entender. Pedimos que a tua verdade brilhe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós começamos uma nova série da Igreja Esperança. Nosso assunto é Deus, Sexo e Família. É uma série temática, diferente do que a gente costuma fazer. De vez em quando a gente faz uma, sim. Mas, tipicamente, nós estamos aí nas exposições bíblicas sistemáticas, contínuas. Mas nós consideramos necessário tratar desse assunto, porque nós vivemos um tempo de confusão muito grande sobre sexualidade e família. É muita confusão. E nós entendemos que é importante os irmãos que acompanham a Igreja Esperança, tanto aqui como em outros lugares, saberem o que a gente entende sobre isso. A gente considera isso muito importante para a vida cristã funcionar bem. Mas também é importante para o testemunho cristão hoje, no mundo que a gente vive agora. E nós temos duas leituras aí, de reis, de salmos. Mas, como eu mesmo disse agora, nós não vamos fazer uma exposição do texto. Eu peguei esses dois textos como referência, porque eles ensinam uma verdade. E eu quero que vocês tenham em mente essa verdade. É a de que, do ponto de vista das coisas eternas, das coisas últimas, só há dois pensamentos. Dois. São dois pensamentos. São dois caminhos. A gente precisa ter clareza sobre isso. É verdade que há um pensamento para cada cabeça. Há muitos pensamentos no mundo. E você mesmo já pensou a mesma coisa de um jeito diferente em momentos da sua vida. Ninguém vai duvidar disso, questionar que são muitas as ideias do mundo, muitos imaginários, muitas as opiniões. Mas, gente, do ponto de vista da relação com Deus, existe uma antítese absoluta. Para Deus, ou você está com Ele, ou você está sem Ele. Ou você está com Baal e os seus profetas, ou você está com Iavé e Elias. São dois caminhos. É verdade que a vida humana é ambígua. Entendam isso? Alguém já está pensando assim, lá vem o maniqueísmo, blá, blá, blá. Mas veja bem. Primeiro que o maniqueísmo entende o bem e o mal como forças relativas e equivalentes. A gente não pensa nisso, não. Isso aí é Star Wars. É legal, mas não é a palavra de Deus. Não são duas forças iguais, não. Não é assim. A visão cristã, clássica, agostiniana, é de que o mal não tem substância. O bem tem substância. O mal é a negativa do bem. É a pobreza, o vazio, o parasitismo. Isso é o mal. Mas ele é real. A doença existe. O câncer existe. É claro que ele não tem a mesma realidade da vida, do corpo, da saúde. Evidentemente, não. Quando o corpo doente morre, a doença morre. Mas o corpo saudável existe sem a doença. Mas a doença não existe sem o corpo saudável. A doença parasita o corpo. A luz tem substância. A luz enche um lugar. As trevas são só a falta de luz. Mas elas têm efeitos. Então é importante ter em mente isso. Não se trata de maniqueísmo. Mas se você chama de maniqueísmo dizer que existe o bem e o mal, então aí isso seria maniqueísmo. Mas evidentemente não é. O bem existe, de fato. A dificuldade é que nós somos ambíguos. Aí sim. Então não dá para a gente dizer que o mal está do outro lado do muro e eu estou aqui no bem. Não é tão simples assim. Porque nós somos ambíguos, nós vivemos à sombra do pecado. Mesmo aqueles salvos regenerados em Jesus, o ensino apostólico, nós temos ainda uma velha natureza que continua atuando. Como o Lutero disse, ele se batizou, ele achou que o velho homem tinha morrido, mas o miserável sabia nadar. Vocês já ouviram essa? Essa é velha. Ela tem uns 500 anos. Mas realmente... Chegou ainda, vai chegar. Realmente nós temos o pecado na gente. Nós somos pecadores. Então ninguém pode dizer que eu sou o representante do bem e que o outro que, de repente, está praticando o mal, ele seja o mal absoluto. Ninguém pode dizer isso. Mas, gente, do fato de que eu sou ambíguo e você é ambíguo, não se segue a inexistência do bem ou a inexistência do mal. Se por que existe o cinzento, por que existe a ambiguidade, a confusão, a gente pudesse dizer que o mal não existe, que o bem não existe, então não haveria mais julgamentos morais. A gente nem podia dizer que é uma coisa ruim ser maniqueísta. Tem muita gente que fala assim, não, não tem bem e mal, nada disso. Isso é a ferramenta dessas pessoas maldosas, as maniqueístas. Mas se não tiver bem ou mal, não tem nada errado em ser maniqueísta. Não faz sentido isso. É claro que existe bem, existe mal, existe uma ordem moral. E Deus é a fonte de todo o bem. E é por isso que são só dois pensamentos. Ou você está com Deus, ou você está contra Deus. Ou você está no caminho dos justos, ou você está no conselho dos ímpios. É interessante que são dois pensamentos ali. Essa linguagem de reis, a linguagem de Elias, a respeito dessas duas mentalidades, ela vai se desenvolver aí na Escritura. Nós temos duas mentes. Nós precisamos de uma mente renovada. Mas a gente tem ainda em nós a mente caída. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, vai falar assim sobre a vida cristã. Ele diz que existe a mente do Espírito e existe a mente da carne. Interessante essa linguagem. A mente do Espírito e a mente da carne. A palavra usada ali tem o sentido de mente mesmo, de pensamento. Tem algumas versões mais contemporâneas aí, em Romanos 8, que falam sobre a mentalidade da carne e a mentalidade do Espírito. São dois imaginários. A forma dos hebreus de falar sobre isso é que há dois caminhos. Não é só um procedimento. É um jeito de ver a vida, de pensar, de acreditar, de amar. E, certamente, é também um conjunto de ações que você toma, de atitudes que você assume. Então, as duas mentes são uma realidade muito clara na Bíblia. Em 1 Coríntios, você vai encontrar Paulo falar sobre a mente natural, sobre o homem natural, e sobre a mente de Cristo. Os irmãos devem ter lido isso já. Primeira carta aos Coríntios. Nós temos a mente de Cristo. A vida de fé tem uma relação com a mente, com a mentalidade. É uma cabeça. Ser cristão, ser amigo de Deus, é ter uma cabeça. É ter uma cabeça. É um jeito de ver e de pensar o mundo. E, da mesma forma, estar longe de Deus é ter uma cabeça. É ter uma mentalidade, um imaginário. E aqui nós temos Elias fazendo esse confronto. Existe um modo de ver a vida, o mundo, de tomar decisões, que é a fidelidade a Deus. E existe esse caminho, o caminho dos Baalins, dos profetas de Baal, o caminho de Acabe. Então, esses dois caminhos estão em conflito. Pode ser que nós sejamos ambíguos, que você seja ambíguo, que o mundo seja ambíguo, mas Deus não é ambíguo. E você tem que fazer uma escolha. E nós vamos falar um pouco hoje de uma escolha que tem que ser feita. E agora a gente sai um pouco da reflexão propriamente teológica. E isso é um ponto que eu vou precisar da paciência dos irmãos durante essa série. Dado o tema que a gente vai encarar, nós não vamos apenas fazer exposições bíblicas, não. A gente vai discutir o que está rolando também na cultura. Vamos falar de história, de ciência, de outras coisas, porque é necessário. Seguindo o conselho de Barthes e de John Stott, a gente precisa ficar com o jornal na mão e a Bíblia na outra. Ou a Bíblia na mão e o jornal na outra mão. Não tem mais jornal, mas vocês estão entendendo. A gente precisa... precisa ler a vida, ler a cultura também. Senão a gente não entende a implicação da palavra de Deus para a nossa vida. Então, nós vamos fazer isso muito na série. Vai ter dias que o foco vai ser uma discussão bíblica, teológica. Vai ter dias que o foco vai ser um problema da cultura. Vai ser um pouquinho diferente do que tipicamente a gente faz, mas é muito urgente, muito necessário. Em junho de 2013, um historiador americano chamado Kyle Harper escreveu um livro, publicou um livro que virou um clássico. Logo depois, foi premiado pela Academia Americana de Estudos de Religião com o título Da Vergonha ao Pecado. From Shame to Sin. A Transformação Cristã da Moralidade Sexual. Publicou pela editora da Universidade de Harvard. Virou um clássico no assunto. E não está em português ainda, mas todo mundo que estuda sobre isso sabe que tem que passar pelo Kyle Harper. Ainda assim, ele é pouco conhecido, pouco divulgado. Muita gente não sabe a contribuição dele. Mas é fundamental. Nessa obra, o Kyle Harper argumenta que nos três primeiros séculos do cristianismo, até ali na época em que você tem a vitória cristã com o Edito de Milão em 313, a época de Constantino, você tem uma coexistência, mas finalmente uma vitória da moral sexual cristã sobre a moral pagã. E ele chama isso de a primeira revolução sexual da história. A primeira revolução sexual na história registrada. Depois a gente tem uma segunda revolução sexual. A gente vai falar sobre ela. Nos anos 1960. Ali a gente tem a segunda revolução sexual que a parte mais intensa vai até o começo dos anos 70. e então a gente vive hoje com os efeitos disso. Acontecendo agora. Então a gente está ainda no desdobramento dos efeitos dessa revolução. Mas vamos falar sobre a primeira revolução sexual. Ela acontece nos três primeiros séculos da era cristã. Com um mundo em que, inicialmente, o sexo é uma divindade. Esse era o mundo greco-romano. É claro que os judeus não pensavam assim. Mas quem eram os judeus? Que poderes eles tinham no tempo do Império? Eles eram uma tribo que dava muito trabalho, sem dúvida, para os romanos, mas não tinha nenhuma força para mudar nada. E nesse mundo você tem uma espécie de arquipélago, de galáxia cultural, com pessoas de várias nacionalidades, etnias, linguagens diferentes. Mas havia uma língua franca, que era o grego koiné, e havia esse domínio romano incontestado. Ainda em processo de expansão. Imenso. Era tão grande o domínio romano naquele mundo que o Mediterrâneo, que tinha sido pacificado, era chamado, veja a humildade, era chamado pelos romanos de Marenostrum. É tipo a nossa lagoa ali. Eles dominavam tudo. E nesse mundo, o sexo era divino. Mesmo outras culturas, que não tinham a mesma mitologia, a mesma religião grega ou romana, tinham suas divindades do sexo. O sexo era uma potência divina, fundante da ordem cósmica. Você tem a guerra, você tem a sabedoria, você tem o mar, você tem a terra, você tem o sexo. É uma força. As pessoas, na poesia, descreviam o êxtase sexual como uma possessão da divindade do amor. Eles viam a atividade sexual como oportunidade de abrir as comportas e essas potências divinas que ordenam o mundo atravessarem os corpos e se manifestarem. Era algo sagrado. Não era algo, por outro lado, como a gente pensa hoje, algo que tem que ser regulado, administrado. Não era assim que se pensava. Era visto, claro, como uma pulsão de origem divina, mas também como algo que você não podia dizer não. Você não nega, não se nega prazeres sexuais. Não se pensava assim. Aquilo era visto como, do ponto de vista ético, como respirar, como tomar banho, como comer uma torta. Então, de repente, você fala assim, vamos ali comer um pão de queijo às cinco da tarde. Às cinco da tarde, o povo, depois do serviço, está querendo outras coisas. É o pão de queijo. Mas, naquela época, era muito comum as pessoas terminar o seu, entre aspas, expediente. Vamos passar ali na prostituição, vamos ter relações sexuais. Isso era visto, às vezes, até como um serviço religioso. Domingo de manhã, você levanta e pensa o quê? Nossa, tem que ir pra igreja. Pensa o que Paulo tinha que enfrentar na igreja de Corinto. A cidade de Corinto ficava ali na Península do Penoponeso, mas próximo do Istmo. E aquele Istmo, os marinheiros costumavam atravessar pelo Istmo. Eles não gostavam de passar por baixo da Península do Penoponeso, na Grécia, porque o mar era muito revolto, muito arriscado. Então, eles tinham que fazer uma curva muito grande e tinham umas tempestades que sempre passavam por ali. Então, eles paravam de um lado do Istmo, descia todo mundo do barco, e eles põe escravos para rolar os barcos em cima de toras, para atravessar para o outro lado. E aí, enquanto eles estavam na cidade de Corinto, o que eles iam fazer? Eles iam para o culto. E o que era o culto? Eram templos dedicados à prostituição cultural. Tinha moças e rapazes lá. E o sacramento, por assim dizer, para fazer um paralelo mal feito com a fé cristã, o sacramento da religião era ir lá e se deitar num ato sexual. Havia também as refeições rituais. Paulo se refere a essas refeições a certa altura, discutindo comida sacrificada aos ídolos. Mas havia essa prática dos cultos da fertilidade. E isso era extremamente comum, era um ato piedoso. O sujeito era o devoto da deusa fulana, então ele ia lá e ia para o templo e ia se deitar com um sacerdote da fertilidade. E isso era o contexto da sexualidade pagã ali que Paulo tem que enfrentar quando ele escreve a primeira carta aos coríntios. A igreja tinha influência dos padrões sexuais dessa cultura. Agora, essa não é a história toda. O sexo é divino e as pessoas, os corpos, orbitam ao redor dessa divindade e de outras divindades, evidentemente. Isso é um contexto politeísta. Havia muitos deuses. Mas tinha uma coisa muito importante também. É que o canal principal para a manifestação desse poder divino, da soberania do sexo de Afrodite, dos deuses, era o homem. O homem tem o poder. O homem é o falo domina. Isso é a cultura romana, a cultura da libido dominante, da concupiscência do poder, da vontade de se impor. Então, na visão sexual daquele mundo antigo, o homem impõe a sua vontade através do sexo e não existem limites. Prostituição, bissexualidade, pederastia, eram perfeitamente normalizados. Havia um outro filósofo que reclamava disso, mas a posição majoritária dominante é que essas coisas eram liberadas, eram normalizadas. Não tinha problema, não. E a vontade, a vontade de poder, a vontade do homem, do paterfamilias, do homem da força, do homem soberano, o homem que domina, que é bem a mentalidade romana, antiga. e nessa visão, o que era ruim era ser passivo. Ruim é ser passivo. Um homem completo, ele tem que evitar ser passivo na relação sexual. Ele tem que ser ativo. Ele não pode ser penetrado. Ele só pode penetrar. Na infância, isso às vezes, adolescentes e tal, acontecia, mas se o sujeito é um homem adulto e tal, ele não pode fazer isso, não. ele só, ele tem que ser ativo na relação. E havia regras. Não vou dizer que não tinha regras. Tinha regra para as mulheres e para algumas mulheres. As mulheres, as mulheres romanas, as matronas, as chefes da casa. Bom, eu não vi essa expressão chefe da casa. Demorou muito para surgir. As matronas eram, esperava-se outra coisa delas. Elas tinham que ter pureza sexual, não podia ter prostituição, adultério, nada disso. Não deveria, pelo menos. Na elite romana, a corrupção desses costumes antigos dos romanos era muito criticada. Foi muito criticada na literatura latina. Mas era criticada porque não era o standard. Uma mulher romana honesta, ela não tinha uma vida sexual do seu gosto. Ela tinha que ser fiel e casta e ficar em casa. É o que se esperava. Muitas rompiam com isso e a legislação foi relaxando aos poucos. mas ela ainda era muito resistente. O hábito era muito resistente no Império Romano. Então, essas mulheres eram tratadas com respeito. Ninguém podia tocar essas mulheres. Você não podia tocar a mulher de um pátria-família, embora ele pegasse todo mundo. Mas com a mulher a regra era diferente. Agora, isso era a mulher romana. E o resto? Criança, jovem, pobre, servo, os escravos em geral, ninguém tinha absolutamente nenhum direito, nenhuma liberdade, nenhuma voz, nada. Numa casa com servos, o senhor da casa tinha pleno acesso e direito sexual sobre todas as pessoas da casa. Todo mundo. se existia, por exemplo, um servo que tinha uma filha, se o senhor da casa gostasse, ele podia pegar a filha do servo. E não importava a idade. Era o poder absoluto. E o patriarcalismo era isso. A pessoa está reclamando do patriarcalismo aí hoje, então, estou apresentando para vocês o patriarcalismo. Aqui está. Era isso. Ah, estupro? Não, existia. Mas estupro era a invasão de fora. Ok? Essa invasão de fora existia. Mas não existia nenhum tipo de proibição legal ou condenação a um homem que dispusesse ali das suas servas. Tinha nada disso. Não existia isso. Então, esse era o mundo. Era um mundo na órbita do sexo e do qual o sacerdote era o homem. O homem era o canal do poder divino e sai da frente. Ninguém pode segurar isso aqui. Mas então vem o cristianismo. E aí tudo mudou. O cristianismo chegou e matou a Afrodite e acabou com os outros deuses do sexo. E de repente o sexo virou uma criatura. Só uma criatura. É isso. E como todas as criaturas, qual é a função do sexo? Glorificar a Deus servir a fins divinos. Então, foi uma confusão cósmica de um universo em que as potências da natureza, o céu, a guerra, a terra, o sexo estavam no centro e a sociedade tinha que girar ao redor deles e refletir essas coisas. Esses deuses desaparecem. O sexo sai do centro do palco e agora Deus está no centro do palco. Deus está no centro desse universo e tudo orbita esse universo. Os homens, as mulheres, as crianças, o parto é famílias, o sexo, todo mundo está girando agora ao redor de Deus e todas as coisas têm que encontrar novas finalidades. Elas existem por causa de Deus. Qual é o destino do sexo? A gente vai encontrar um exemplo disso lá em Efésios. A gente vai estudar isso depois aqui. na nossa igreja. Mas em Efésios a gente aprende isso com muita clareza. A união sexual de homem e mulher existe para sinalizar o casamento do Filho de Deus com a sua igreja. É uma antecipação de um evento escatológico futuro. E a regra, então, que deve governar essa relação é a relação de Jesus com a igreja. Vocês têm ideia do que era isso? Ouvir isso para um romano possuído pela libido dominante imitando os grandes heróis da história grega e romana que eram homens do poder, da força. O império que tinha um coliseu que mostrava a sua vontade imperial matando gente em jogos. E, de repente, agora tem essa nova regra. Você tem que amar, honrar, respeitar, cuidar. uma pessoa acaba ali qualquer chance de poligamia ser normalizada na tradição cristã. Então, acaba isso. E aí, gente, o que acontece? Muitos escravos se convertendo e seus senhores se convertem também. Eles vão se convertendo e eles têm outra regra, outra norma. E os senhores também se convertendo têm outra norma. Agora, eles têm que ser fiéis às suas esposas. Não é só elas que têm que ser fiéis. Eles têm que ser fiéis às suas esposas. Não pode sair pegando por aí, não pode ir para a prostituição, não pode pegar os rapazinhos, não pode pegar as servas, não pode mais fazer nada disso. E a igreja começa a casar os servos. E ela começa a casar os servos sem pedir permissão para os senhores. Porque o sacramento é diante de Deus. E, ó, ah, mas o meu senhor, banana para o seu senhor. Você está diante de Deus aqui, você quer casar? Quero. Casava. casava escondido muitas vezes. E não casavam escondidos apenas os servos. Muitas vezes a igreja casava escondido dos pais, porque os pais queriam casar a filha com não sei quem, com fulano, com ciclano, e de repente, um belo dia, ele descobria que a filha dele já estava casada, porque ela não queria casar com aquele cara. Ué, mas quem casou minha filha? O padre. Não era o padre ainda, mas depois viraria. Casava. A igreja lá casava. então o casamento começa a sair do controle do paterfamílias na civilização romana e o domínio sexual começa a ser podado, domínio sexual masculino, por causa da igreja. O resultado da primeira revolução sexual é a libertação sexual das mulheres e das crianças. E foi o cristianismo que trouxe isso. foi, em grande medida, uma domesticação do próprio homem. Mas é o que a gente podia esperar, com o exemplo de Jesus ali em Efésios. É exatamente isso que aconteceu. Então, a ética sexual cristã da castidade, da fidelidade, do voto de você não poder pegar os outros, de não poder pegar a criança, de proibir a prática homossexual, isso reorganizou completamente a sociedade antiga. E depois que o Império Romano entra em colapso, depois de mil anos de instrução cristã na Europa antiga, vai emergir a civilização moderna. Um outro cientista, o José Henrique, professor de Biologia Evolutiva, atualmente, da Universidade de Harvard, escreveu bastante sobre isso e um livro em especial, The Widerest People in the World, é um livro mais de popularizar os resultados científicos do trabalho dele, mas é uma teoria nova da modernidade em que ele não tem nada de cristão, ele simplesmente é um cientista. Mas ele defende que foi realmente a introdução da versão cristã de monogamia o que fundou a civilização ocidental, antes de revoluções burguesas, Max Weber e qualquer coisa assim. Na verdade, antes disso, o que o protestantismo fez foi dar um booster shot para empurrar de vez o processo da sociedade moderna. porque o que acontece com esse novo ordenamento é que, em primeiro lugar, a competição entre os dois sexos é dramaticamente reduzida, porque o homem deixa de ser essencialmente, não é que ele perde esse traço, o pecado está aí, mas ele deixa de ser essencialmente um predador sexual. Isso é radicalmente podado, sistematicamente podado pela igreja. A castidade, o autocontrole, é elevada como um sinal divino. Um exemplo disso é o próprio movimento monástico. Então, o que acontece é que, com essa poda, o homem deixa de ser basicamente um predador e a ideia de que ele e a mulher são cooperadores emerge. E isso é uma novidade em termos de hegemonia cultural. Havia um outro exemplo disso na história antiga, louvado na literatura, mas como uma doutrina sistematicamente ensinada, sistematicamente, isso é uma novidade. Isso é uma novidade. E essa é uma discussão que o Joseph Henrique vem trazendo. É apenas um dos caras que trouxe isso, a relação entre casamento e civilização. Então, o que acontece como resultado disso é que, com esse controle relativo, você tem famílias menores, porque os homens não têm mais a quantidade de filhos que eles tinham. Vejam bem, eu não estou dizendo que todo mundo mudou, não estou dizendo que desapareceu a prostituição, que acabou o sexo, o sexo, o casamento, nada disso, mas houve um redimensionamento disso no ordenamento da sociedade. E o que acontece com isso é que melhora o investimento parental, porque agora o homem tem a sua esposa e ele tem os filhos da sua esposa, ele tem menos filhos, a qualidade do investimento parental aumenta, então, esse é um dos argumentos do Henrique, é que isso vai finalmente levar a uma qualidade de educação e uma sobrevivência dos filhos muito maior do que na antiguidade, que era comum, inclusive, vocês sabem dessa história, por exemplo, a exposição de crianças. O sujeito tinha filhos dentro da casa e ele não queria cuidar daquela criançada que ele teve com as mulheres dentro da casa, então, elas eram colocadas em gavetinhas na casa, e essa gavetinha ficava para o lado de fora. Durante o dia, a criança era virada para o lado de fora da casa e aí ela podia ser recolhida por alguém que quisesse, ela era posta para dentro de novo para alimentar e depois, às vezes, esqueciam lá, passava a noite, morria, mas era extremamente comum, você andava numa rua romana, você ia encontrar uma criança chorando numa gavetinha do lado de fora da casa. Isso quando não se fazia a forma clássica dos romanos para resolver o problema, que era levar a criança em cima de um morro e deixar lá para os lobos comerem. Essa era a prática mais comum, você se livrar, chamava-lhe exposição, essa prática. Quem é que proibiu a exposição de crianças? A igreja. A igreja cristã. As pessoas levavam as crianças para cima do morro para serem expostas e aí a Macrina, irmã dos pais capadóceos, que ajudaram a construir a doutrina cristã da trindade, ela ia subir nos morros para buscar as crianças que eles deixavam lá. Os cristãos faziam isso sistematicamente. Até que essa prática foi absolutamente abolida. Ela só foi ressuscitada agora na segunda revolução sexual com a legalização do aborto. Mas o cristianismo expulsou esse demônio no começo. Esse demônio foi expulso no começo do cristianismo. Ele voltou agora. Mas ele já tinha sido expulso. Então, o que acontece é que uma outra atenção e um cuidado com o vulnerável, com o fraco, com a criança ou com a mulher, tudo está acontecendo e você tem um outro tipo de família agora em que você tem menos filhos e aumenta a qualidade do investimento. Então, a educação melhora, a sobrevivência das crianças melhora. E o que acontece também é que com mais homens tendo mulheres, a competição intrassexual reduz. Que competição intrassexual? Nas sociedades poligâmicas sobra homem. E o que você faz com o homem? Cheio de testosterona. Guerra. Por isso, em sociedades poligâmicas, você tem a guerra como cultura, especialmente guerras tribais. E as guerras tribais, guerras de clãs na Europa, eram absolutamente endêmicas. À medida que a nova forma de organização social cristã vai entrando, acabam essas guerras de clãs, a própria consciência de clãs se dissipa e você reduz a competição intrassexual e reduz as guerras. Ainda tem muita guerra. A gente teve guerra no século XX, apesar de que dessa vez foi o Estado. É outra coisa. O sistema moderno de Estado-nação tem seus problemas, graves problemas. Mas o que acontece é que você tem uma redução nessa educação para a guerra, depois você vai formar exércitos profissionais, e aí você tem um cidadão que não é mais parte de um exército profissional, ele é simplesmente um cidadão. e, segundo o Henrique, foi assim que, através da monogamia, você criou condições para um alto grau de cooperação social entre as pessoas, que você não tinha nesses níveis. Nem no Império Romano, evidentemente, você não tinha, com aquelas massas de escravos e os genocídios que eles praticavam regularmente para expandir e manter o Império Romano. Então, é um mundo completamente novo. Esse foi o resultado, em parte, da primeira revolução sexual, que alterou nas bases a estrutura da civilização. É muito importante compreender isso, porque é bastante ingênuo e ignorante a ideia de que a pauta dos costumes seja uma espécie de superficialidade ideológica para não discutir as questões realmente importantes da sociedade, que é quem vai ser eleito na próxima eleição. Muito importante. Então, supostamente, essas pautas são secundárias. Não são secundárias. O fato de elas serem invisíveis só mostra a gravidade da coisa. Para você ter uma civilização, você precisa ter uma ordem moral, e essa ordem moral é mantida e reproduzida nas micro-relações que estão institucionalizadas. É ali. É ali que você aprende a fidelidade, a mentira, o estupro. Até hoje, a gente não está lutando ainda contra o autoritarismo e os abusos masculinos. Eles continuam aí. Mas onde é que você vence isso? Não vai vencer isso com grande discurso. Tem que ser ali embaixo, na educação, nas relações, na conversa, senão você não cura isso. A gente sabe que não tem outro jeito. O fato é que essas questões não são secundárias. Elas são primárias. na Bíblia, Deus criou homem e mulher, criou o sexo, criou a família, nós vamos falar sobre isso nas próximas semanas. Mas na história, a gente sabe que quando você mexe aí, você transforma tudo. Então, tenha clareza sobre isso. A pauta dos costumes não é uma pauta fascista. Isso é o demônio romano voltando. Não é uma pauta fascista. Isso é a fé judaico-cristã. É o que está ali em Gênesis. É o que está ensinado pelos apóstolos. É o que a igreja sempre ensinou. Tenhamos clareza sobre isso. A gente não pode cair nessa conversa fiada. O nome disso é conversa fiada. Não tem outro nome para isso. Repito, conversa fiada. A questão do sexo, do corpo e da família é fundacional para a civilização. Foi fundacional para a civilização ocidental. A gente sabe disso historicamente. Mas a gente também tem razões teológicas para defender esse ponto. Agora, o que acontece com a terceira revolução, perdão, a segunda revolução sexual. A terceira está vindo. A segunda revolução sexual. Então, eu disse para vocês que ela acontece nos anos 60, mas as raízes dela são anteriores. a coisa começa no Renascimento com a retomada da filosofia epicurista, que agora é fundida com a visão cristã, escatológica, e começa a surgir a ideia de que o objetivo moral máximo para nós, já que tudo é matéria e os deuses não ligam para a gente, essa era a visão epicurista, então o foco tem que ser a felicidade temporal. O importante na vida é você achar um caminho para você viver bem e ser feliz e quando você morrer tudo acabou e nenhum deus está ligando para você. Essa concepção epicurista é ressuscitada a partir do Renascimento por muita gente. Maquiavel, por exemplo, traduziu trabalhos de epicuristas. Então o que acontece é que nesse período essa ideia está chegando, só que a gente tem uma civilização que já é cristã, com todos os seus problemas, mas o imaginário cristão permeia tudo. Então o que o pessoal vai fazer vai ser sintetizar essa filosofia epicurista com a visão escatológica cristã de que existe uma nova criação, que Deus vai mudar o mundo. E aí surge a ideia de um céu terreno. É daí que vem a ideologia do progresso. É a fusão do cristianismo com o epicurismo, que é retomado, é uma espécie de mistura de paganismo com o cristianismo. Então a gente passa a batalhar, a trabalhar para construir um mundo melhor, que vai ser um mundo perfeito, sem mal, sem problemas, e ele está lá na frente. E existe um processo na história e tem um otimismo de que nós vamos chegar nesse paraíso. desde que a gente tenha a filosofia certa e as políticas certas e assim por diante e a tecnologia certa e nós vamos chegar lá. Então isso é um ponto importante, porque de repente a ideia de que o objetivo do nosso desejo último é a união com Deus, ela é eliminada. E agora você tem então uma explosão de desejos, um poço de desejos, melhor dizendo, a ponto de explodir, e eles, onde é que eles vão se conectar a esses desejos? Não tem Deus no céu. Para onde vai isso? E junto com essa mudança vem a ênfase moderna, e muitos conhecem, são acostumados, porque eu já falei isso várias vezes aqui, na liberdade individual. É o chamado ideal de personalidade livre, ideal moderno de personalidade livre. Ele herda algo do cristianismo, da ênfase na interioridade, que você tem ali em Agostinho, por exemplo, ele herda algo disso. Mas se você descobriu que ser um ser humano, ser uma pessoa, ser um indivíduo, importa, você descobriu por causa de Deus. Mas aí você tira Deus da jogada, o que sobra? A ideologia antropocêntrica do homem no centro de tudo. O self no centro de tudo. Então, por causa do cristianismo, o ser humano descobre o self. Mas quando elimina Deus, você vai criar, então, uma cultura, uma civilização do self. e isso é o que a gente tem se desenvolvendo aos poucos na sociedade moderna. É um universo em que o princípio mais importante é a sua autenticidade e a sua autoexpressão. É você ser você mesmo e você ficar bem. Esse é o princípio ético máximo. Essa transformação começou há muito tempo. As raízes estão no renascimento, ela dá as claras, claramente mesmo, no iluminismo, a ideologia da autonomia humana, o discurso da autonomia humana, mas é nos anos 60 que esse discurso vira um grito. Que é essa grande revolução de que é proibido proibir, eu quero ser feliz, eu quero viver o meu jeito de ser. Eu quero ser eu mesmo. Isso é nos anos 1960 para cá que começou isso. Inclusive os pilotos dessa revolução dos anos 60, ali de 68, quem era jovem ali, quem era, estava no movimento nas revoltas lá nas universidades francesas, quem estava nessa revolta nas universidades americanas aqui também, hoje são os homens idosos, ricos, vários deles que dominam o mundo contemporâneo e que dão as cartas com esses valores dos anos 60. É esse pessoal que forma a elite cultural contemporânea. É esse pessoal que estava nessa revolução aí. Isso é muito importante. É quem dirige hoje o nosso judiciário, as nossas universidades, quem é dono da grana, é o pessoal ali dos anos, finalzinho dos anos 60, anos 70, começo dos anos 80, é esse pessoal. Com esses valores da nova revolução. Agora, qual é a diferença da segunda revolução sexual em relação à primeira? na primeira revolução sexual, lembra disso, antes, tudo girava ao redor dos deuses e o sexo era um deus. Depois, o cristianismo tira o sexo do centro e Deus está no centro e agora o sexo gira ao redor de Deus. E agora? Tem gente que fala assim, ah, voltamos para o paganismo, o sexo está no centro de novo. é claro que não. Não é o sexo, o que está no centro é o self, é outra revolução, ela é diferente do que aconteceu antes, do que tinha antes e da primeira. É totalmente diferente. Agora, você tem o self com o sexo orbitando o self. Primeiro, o self vem para o centro, depois, você tem uma revolução nos costumes, mas a revolução é super moralista. Você ouviu falar dos fariseus, aquele pessoal que tinha 613 leis lá, que tinha que decorar, era um monte de regrinha, tudo bem, é uma caricatura às vezes injusta dos fariseus, mas se você olhar bem, o mundo hoje da liberação sexual e das novas identidades é cheio de regras. É cheio de regras sobre quem é o quê, o que você pode falar, o que não pode falar, é um monte de regras. É extremamente legislado. Inclusive, é um movimento muito ocupado em criar jurisprudência, em criar leis novas, em estabelecer procedimentos no nível municipal, estadual e nacional. Por que essa preocupação em regrar? Por quê? Não está regrando o sexo? Porque quando você olha, que regras são essas? O sexo mesmo está cada vez mais solto. Está regrando o quê? Está regrando o sexo de um modo, melhor dizendo, está regrando outra coisa. Não é o sexo, está regrando o self. É isso, essas leis existem para organizar o self. Existem para garantir que o self de ninguém seja questionado. Para garantir a sua máxima felicidade. Está todo mundo trabalhando para você ser completamente autêntico e completamente feliz. E se para isso a gente tiver que mudar todo o regramento e passar boiada, a gente vai mudar. Porque o importante é que cada um seja completamente autêntico e completamente feliz. É uma outra revolução. Nessa outra revolução, entendam isso, o sexo não está no centro. A gente sabe, por exemplo, os que gostam de acompanhar estatísticas têm visto isso. Foi detectado primeiro nos Estados Unidos, depois na Europa, depois no Brasil. Os jovens estão fazendo menos sexo, os jovens de hoje, do que a geração anterior. Por quê? Se a gente estivesse vivendo uma explosão da liberdade sexual, por que as pessoas estão fazendo menos sexo do que faziam quando era errado? Fora do casamento, evidentemente. Por quê, gente? Parece que falta o estímulo, tinha que ser proibido, aí era bom. Agora liberou tanto que ninguém nem quer fazer mais. Mas procure as estatísticas. As pessoas estão fazendo menos sexo hoje e no Brasil essa tendência chegou do que nas gerações moralistas, caretas anteriores, o pessoal transava mais. Estou te falando isso aí. E hoje o que a gente tem também? Epidemia de pornografia. Arruinando o cérebro e a vida sexual de milhões de pessoas. Arruinando. A gente sabe o que acontece. Depois de um certo grau de envolvimento com isso, o cara não consegue mais transar com a mulher dele. E com mulher nenhuma. É só droga pesada. E aí não consegue se unir com ninguém. Aí atomiza a sociedade cada vez mais. Por que isso está acontecendo? É uma sociedade que você não tem restrições éticas para o sexo nem para a relação interpessoal e cada um vive por si. Cada um cuida da sua vida. A sociedade do indivíduo é isso que ela produziu. Menos sexo. A primeira revolução sexual libertou as mulheres e as crianças. A segunda revolução sexual, o primeiro, libertou todo mundo. Mas o que ela está fazendo agora é matar o sexo. Que paradoxo. Que coisa estranha. a segunda revolução sexual está matando o sexo. E está matando tão bem matado que nem homem e mulher existem mais. Você está realmente eliminando essas categorias. A prática sexual está diminuindo. A prática sexual regular. E também tem estudos que mostram isso. Que a maioria das pessoas casadas tem mais sexo regularmente e com satisfação do que pessoas que estão por aí. Porque é muito ocasional, porque vem frustrações emocionais, porque vem traumas e a pessoa cai na regularidade sexual e acaba ficando com menos do que antes. A não ser que ela adquira algum vício. Mas aí arruina de uma outra forma a sua vida psicológica. A liberação sexual colocou o sexo em órbita do self. Agora, entendam o que isso implica. e tem uma implicação muito grave para a gente colocar o self no centro da existência. Eu vou fazer uma citação aqui de um professor do Novisar de Oslo, o Olimatzen, eu costumo citar ele aqui. Ele é atualmente professor de psicologia crítica lá. Hoje, a ética protestante parece ter sido substituída pelo etos terapêutico. Se olharmos a religião da perspectiva da psicologia, como um meio de se orientar no mundo, não é um exagero entender o foco interiorizado no self, quer dizer, a busca da minha felicidade pessoal e da minha autenticidade acima de tudo. O foco interiorizado no self e o foco exteriorizado exteriorizado para Deus nos céus como duas versões diferentes do mesmo processo de busca de significado. É como se a gente tivesse uma das experiências do que a Bíblia chama de anticristo. Algo que parece com Cristo, mas não é. Cristo vai te libertar para você descobrir sua identidade com Deus e servir no mundo. A lei de Deus vai ser escrita no seu coração e aí você não vai mais obedecer a lei de Deus externamente, mas voluntariamente, porque ela foi escrita no seu coração. E aí o discurso da autenticidade, da personalidade é secularizado, separado de Deus e vira um anticristo. Uma promessa da sua liberdade completa, da sua autenticidade completa, mas sem Deus. Sem Deus. Existe uma religião do self. É um outro sistema solar. Não é Deus que é o sol nesse sistema solar. É a minha autonomia, a minha autoexpressão, a minha felicidade. É a cosmovisão do self. sexo, felicidade, carreira, família, amizades, casamento, igreja, propósitos sociais, divinos, cósmicos, não importam, a não ser enquanto isso contribui para o meu crescimento pessoal. Essas coisas giram ao redor do meu desenvolvimento pessoal. Muitas pessoas ainda encaram a religião assim. O cristianismo é, enfim, no mexidão que ela está fazendo ali, na vitamina que ela está batendo, Deus oferece um ingrediente, um temperinho, um temperinho espiritual no seu desenvolvimento como pessoa. Ah, tem umas coisas boas lá na igreja, no cristianismo, Deus, Jesus, worship. Deixa eu pegar aqui. E aí você põe aquele temperinho ali, aquela canela, ficou bom agora com essa canela. E é uma mistura assim, mas está tudo batendo ali ao redor de você. É diferente de um universo em que tem propósitos cósmicos. Porque se tem propósitos cósmicos, divinos, eternos, aí você olha e fala assim, peraí, mas estou com um problema na minha vida sexual, sim, tá, e aí? O que não tem a ver com Deus? Porque não a visão em que Deus está no centro, até mesmo o sexo existe por causa de Deus. É parte da sua jornada com Deus. Meu casamento está dando certo. Ah, ele está dando certo? Sim. O casamento é maravilhoso, minha esposa entende tudo que eu sinto, a gente é super conectado, nós temos muito diálogo, a gente já fez terapia, tinha poucos problemas, resolveu, muitos anos aí, e está tudo bem, a vida sexual maravilhosa, e está, e Deus? Então, não tem Deus. Vai para o inferno fazendo sexo bem, mas vai para o inferno. super certo. Está dando super certo o casamento. Maravilha. Maravilha. Tem casamento que, na verdade, tem que dar errado para dar certo. Porque dar certo, dar certo é você se aproximar do sol, entendeu? Não é você ir para o inferno. Dar certo é se aproximar de Deus, da luz, isso é que dá certo. Para nós, é isso que dá certo. É outro universo. Ah, isso é muito estranho. Deve ser porque você tem outro imaginário, não é? Talvez seja isso. Se isso que estou te falando soa muito estranho, talvez é que o seu imaginário é outro, é outra cabeça, é outro pensamento. São dois caminhos, afinal de contas. Tiago 4. Abra sua Bíblia em Tiago 4. De onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vêm dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis, matais e invejais e não poderes obter, brigais e fazeis guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastar em vossos deleites. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Vejam, irmãos, Tiago está condenando aqui o conflito, a guerra, a discórdia. Será que o Guilherme ou líderes evangélicos que defendem que a gente precisa ficar ao pé nessa parte da ética sexual? Eles não estão alimentando a guerra cultural e tudo mais? De fato, a gente não tem que buscar a guerra cultural nenhuma como propósito, não devem fazer isso. Mas de onde vem as guerras e discórdia, segundo Tiago? Vem da cobiça. É a cobiça liberada, a cobiça sem controle. A cobiça foi o que fez Caim matar Abel, é o que produziu muitas histórias histórias de violência. E a gente sabe muito bem que foi a cobiça que fez os romanos construírem aquele império, foi a libido dominante. Era a cobiça que fazia eles abusarem das crianças, dos servos, das mulheres e tudo mais. É a cobiça. A cobiça não é algo que você pode brincar com isso. O desejo, ele precisa ser administrado, purificado, filtrado, controlado. Porque se o desejo é deixado solto, o resultado é isso. é a guerra, a violência, é passar por cima do outro. Não adianta se iludir sobre isso. Uma sociedade, numa sociedade em que todo mundo simplesmente segue o que quer e faz o que quer, nós estaríamos em guerra total, permanente. E a gente só não é mais agressivo e mesquinho uns com os outros porque nós aprendemos a fazer a gestão dos desejos. Nem que seja por medo, não devia ser por isso, mas nem que seja por isso. E tem gente que se ilude aí, não, a minha liberdade vai até a liberdade do outro, eu vou respeitar. Se a gente fizer uma sociedade que cada um possa fazer o que quiser dentro desse princípio, vai dar tudo certo. Ah, vai. Vai dar muito certo. É isso que você está falando. Porque não é você que é o mais forte na quebrada? E se aparece aí um cara grande, poderoso, forte, que fala assim, concordo com essa regra, não, você inventou isso aí para eu não fazer tudo o que eu quero. E acabou a sua vida, você está no sal. Acabou a sua vida, isso já aconteceu antes, um cara que se chamava Hitler fez isso, eu vou falar, ele fez isso, ele fez o que ele quis. Está cheio de Hitlerzinho aí, é só liberar, que é isso que vai acontecer. Isso já aconteceu antes. Vejam bem, irmãos, por que é que essa vontade de poder dos romanos foi controlada, foi disciplinada, até o ponto que é possível disciplinar nesse mundo caído? Como é que ela foi disciplinada e as mulheres e as crianças foram libertadas? É quando o sol, o sol verdadeiro, o sol da justiça, queimou as folhas do patriarcado romano ali. A cobiça foi controlada, porque tinha outro centro, e o centro é Deus. Aí controlou. E aí isso reduz a violência, o abuso, a guerra, te limita, você precisa disso. Agora, uma sociedade como a nossa, que está liberando as coisas, ao invés da violência diminuir, ela aumenta, e o pessoal não sabe o que está acontecendo. A liberação sexual já aconteceu há tanto tempo, por que não resolve o problema? Porque não vai resolver. Porque debaixo dessa capa de civilização ainda tem um bicho aí. E se soltar esse bicho, ele vai morder. Para acabar a guerra, é necessário que o desejo seja solucionado. Mas aí tem que ter outro centro, Deus. E aí nós vemos o paradoxo no verso 4. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, pode parecer estranho, mas a solução para a inimizade, segundo Tiago, para acabar a guerra, a violência entre nós, a exploração mútua e tudo mais, tem uma inimizade que não pode acabar. É a inimizade contra o sistema, contra o mundo sem Deus. Essa inimizade não tem cura, não tem mediação. Ou você é amigo de Deus ou você é amigo do mundo. Se você vive num mundo em que Deus não é o centro, o que é o centro é o self, contra Deus, você não pode se alinhar com esse sistema. Você não pode buscar uma mediação para isso. Não tem mediação, são dois caminhos. Não tem mediação. e foi Deus que criou isso. Está lá em Gênesis, capítulo 3, depois da queda, versículo 15. O que Deus diz para a serpente? Porém, inimizade entre a tua semente e a semente dela. Quem fala isso? Deus. Deus, irmãos, introduziu uma inimizade no mundo. E essa inimizade é essa separação entre os dois caminhos, as duas mentes, Baal e Yavé. uma religião em que Jesus é o centro e essa nova religião secular em que o self e a minha felicidade pessoal é o centro. Não tem mediação. O próprio Deus está encarregado de garantir essa inimizade porque ele vai proteger o seu povo. Ele vai proteger a sua descendência. Então, a gente tem que ter clareza sobre isso. Uma ruptura nesse sentido é necessária. Não existe negociação entre a cosmovisão do self e o cristianismo. agora entendam bem. É claro que a gente vai tocar nesse assunto e a gente já mencionou outras vezes. Tem muito cristão que pensa que por serem os pilotos ou principais representantes da revolução sexual agora, o movimento LGBTQIAP mais... Faltou um M, não faltou? N. Muita gente pensa... Eu ainda decorei, mas eu vou estar falando certinho até o final dessa série. Eu vou acertar. Muita gente pensa que essa cultura, porque tem as pessoas e tem a cultura, tá? Muita gente pensa que essa cultura que eles defendem ali, ou que o movimento em si, melhor dizendo, é o nosso inimigo. Muitos evangélicos falam assim, pensam assim, muita gente do outro lado vê dessa forma, mas os evangélicos não estão brigando com as formas de sexualidade antibíblicas e anticristãs em primeiro lugar. Os cristãos estão brigando com esse sistema solar, esse sol, o problema é esse sol, esse sol falso, que é o self moderno. Esse é o problema. Porque tem muita gente, crente, certinha, cis, heteronormativo, que está aí vivendo os princípios supostamente bíblicos, porque ele não tem nenhuma inclinação para fazer algo sexual que sai da ética cristã tradicional. Ele não tem nenhum problema com isso, ele está vivendo a vida dele, mas a sua ética é essa ética do homem psicológico, da busca da felicidade individual em primeiro lugar, tudo na vida dele gira ao redor da sua felicidade e do seu bem-estar individual. E aí ele está na igreja e só porque ele não tem desvios sexuais, ele é crente. Mas aí tem uma pessoa que está lutando com uma orientação sexual que não se encaixa no ensino bíblico sobre como o sexo deve ser praticado, mas ela está na luta, está na batalha, mas ela tem o centro certo. Então, ela é crente, ela é crente, o outro é que não é crente. Um dos problemas que muitos cristãos não estão entendendo é que o problema é esse sistema solar moderno. O que ele está fazendo com o sexo é secundário, o sexo está girando ao redor desse self moderno. Agora, evidentemente, se o centro da sua vida não é Jesus e se você não entendeu que quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a vida por amor de Jesus é que vai ganhar. Se você não entendeu o princípio dos autossacrifícios de tomar a cruz com Jesus, se você não entendeu nada disso e você acha que é cristão, mais cedo ou mais tarde você vai chamar tudo isso que o povo está fazendo errado aí de cristianismo. Você vai dizer assim, não, mas Jesus é amor, Deus é bom, vamos liberar geral. Porque você já é isso. Você não tem, supostamente, não tem desvios sexuais, mas você já é isso aí. Não existe negociação entre a cosmovisão do self e o cristianismo. A nossa ruptura é com essa cosmovisão, esteja ela dentro da igreja, fora da igreja, seja ela o ensino de um movimento LGBTQIA, PN+, seja ela seja ela o ensino de algum pastor do coach aí. É a mesma doutrina. É a mesma doutrina. A minha pergunta é, a sua sexualidade está girando ao redor do quê? Essa é a questão. Essa é a questão principal. Ao redor do quê o seu corpo sexual e os seus desejos estão girando? Ao redor do quê o seu corpo sexual e os seus desejos estão girando? É isso. Ah, mas tem igrejas inclusivas aí que... Não. Porque eles fazem Jesus girar ao redor do self moderno. É falso. Igreja inclusiva que surgiu agora são igrejas falsas. Do ponto de vista da tradição cristã clássica, igrejas falsas. Porque tudo está girando ao redor do self. Não é ao redor do evangelho. E isso é a mesma coisa para muito crente que está na igreja, muita igreja ortodoxa que ensina todos os crentes a autoajuda e não o evangelho. não existe negociação entre a evolução sexual e a ética sexual cristã. Não existe negociação entre a fé evangélica histórica e igrejas inclusivas. Não existe negociação entre a visão bíblica da família e as visões revisionistas que estão rolando agora. Não existe negociação entre o calendário litúrgico cristão e o mês, o novo mês de junho. não existe negociação entre a visão moderna de identidade, essa que está rodando, e o discipulado cristão. Não existe negociação. Eu quero só terminar dizendo que eu não estou falando de política em primeiro lugar. Se você... Você pode ser de esquerda se Jesus estiver no centro e o seu sexo estiver girando ao redor de Jesus. Não tem problema. Mas se for ao redor do self, também tanto faz ser de direita. Você está perdido do mesmo jeito. Não existe negociação entre a cosmovisão do self e o cristianismo. É o Senhor ou o Baal, meus irmãos. Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, eu sei que a maioria dos irmãos já pensa assim mesmo, mas pede ao Senhor para te dar consistência. Para a gente não pregar uma coisa e viver outra. Vamos orar isso. Para Deus nos fazer consistentes.